Olá, hoje vamos conhecer a Residência Inclusiva Novo Projeto de Vida, uma das ações desenvolvidas pelo NUREV, Núcleo de Recuperação e Reabilitação de Vidas. Aqui o atendimento é individualizado e busca proporcionar cuidado e qualidade de vida para pessoas com algum impedimento físico ou mental. O ponto org está no ar. A proposta pedagógica garante direitos e acolhimento a jovens e adultos com deficiência em situação de vulnerabilidade. O ambiente é familiar e personalizado com acesso a recursos comunitários. São 25 vagas disponíveis para pessoas com idades entre 18 a 59 anos, promovendo inclusão e qualidade de vida. A partir do momento que entra na residência, a gente faz todos os encaminhamentos que são necessários, né? A prioridade sempre é a saúde. Então faz os encaminhamentos para saúde, investigação como é que está a medicação e vem a parte social que a gente faz os encaminhamentos, né? Se tem documentação, quais documentações que a gente tem que fazer, certidão de nascimento, identidade e se tem curador ou não, para a gente poder fazer o pedido da curatela, né? Que é importante, interdição. E aí a gente faz a ressocialização deles, né? Conhecer o pessoal da casa, da residência. Então a partir daí eles vão criando, conhecendo a rotina do funcionamento de todos os dias e se adaptando, né? E aí a partir daí a gente faz o plano de atendimento, que é o PIA, que a gente conhece um pouquinho da história de cada um, né? Porque a partir do momento que ele chega aqui, a gente conhece ele daquela forma, mas ele tem algo por trás da pessoa, né? Tem toda uma história, tem toda uma questão de história, de conhecimento, né? E a partir daí a gente pergunta familiar, pergunta sobre saúde, o que eles conhecem de si, se eles sabem um pouquinho do que eles têm, porque alguns deles não sabem quais são suas doenças, então a gente tenta resgatar um pouquinho disso com eles também, para que eles possam se conhecer também, né? O autoconhecimento. E aí a gente faz toda uma investigação junto com eles. E a partir daí a gente traça o que vai ser feito, os encaminhamentos necessários, o que a gente pode fazer na rotina do dia a dia para ajudar, né? Que cada um tenha suas dificuldades, cada um tenha suas limitações. A partir daí que a gente começa a trabalhar, para trabalhar o individual de cada um, né? Aqui a ideia é contribuir para a interação e superação de barreiras e para a construção progressiva da autonomia, com maior independência nas atividades da vida diária. Mário é um exemplo de que a recuperação para uma vida mais digna é possível. Teve sequelas devido ao uso de drogas e aqui encontrou uma nova oportunidade. Eles são encaminhados pela Secretaria de Assistência Social de Florianópolis. Evitam mostrar seus rostos, pois preservam suas identidades, integridade e histórias. O projeto objetiva é garantir a proteção integral, restabelecer vínculos sociais e familiares, promover a autonomia e acesso a atividades culturais e lúdicas. Como psicóloga, hoje o meu papel é promover um bem-estar psicológico para os nossos acolhidos, os nossos residentes. E muito além de um bem-estar psicológico, é promover um bem-estar no geral. Um bem-estar social, um bem-estar físico. Hoje, como eles moram aqui, o nosso maior objetivo é fazer com que eles se sintam em casa. A gente tem um cronograma semanal, em que uma vez por semana a gente realiza atividade lúdica com eles. Então, por exemplo, na semana passada a gente teve a oportunidade de pintar as argilas que a gente fez na semana anterior com eles. Então, é um momento muito bacana. Não só para a gente, enquanto equipe técnica, promovendo essa interação entre eles, mas a gente consegue entender e ver a importância para eles nesse tipo de atividade. A residência inclusiva é um dos projetos mais recentes do NuRev. Tem mais ou menos um ano, né, Lívia? Como é que começou essa história? Isso. Nós inauguramos o projeto há mais ou menos um ano. Nós somos um acolhimento para jovens e adultos com algum comprometimento físico ou mental. partiu da necessidade, né, da grande necessidade. Nós somos, o NuRev está trabalhando há 25 anos e já trabalhamos com pessoas em situação de rua, crianças e adolescentes, mulheres vítimas de violência. E ano passado houve essa grande necessidade de inaugurarmos esse projeto. Não sabíamos como seria, foi um grande desafio, né, mas a ideia seria que a gente fosse realmente uma casa, né, trabalhasse com esse acolhimento, um lugar humanizado, né, com pessoas que muitas vezes não têm uma perspectiva de vida, são jovens e adultos que muitas vezes não têm uma perspectiva de autonomia, né, de cuidado, de realmente que alguém olhe por ele, né, então partiu dessa necessidade. E aqui a gente traz esse acolhimento, esse cuidado, né, a gente trabalha aqui, temos enfermeiro, cuidadores 24 horas, temos coordenação, temos psicólogo, temos assistente social e a ideia é realmente trazer essa qualidade de vida para eles, né, que eles se sintam amados, que eles se sintam queridos. E algo que eu acho que o NoRev trabalha muito bem é na perspectiva mesmo de a gente trabalhar entendendo qual que é a minha missão e qual que é a minha vocação, né, e a gente percebe isso aqui em todo mundo que trabalha nesse lugar, né, muitos deles chegaram completamente diferentes. Hoje a gente vê pessoas se transformadas, né, que muita gente olhava para eles e falava assim, mas não tem mudança, né, qual a perspectiva, qual a mudança que ele vai ter, né, porque muitas vezes não fala, não se expressa e a gente percebe uma grande evolução, né. Às vezes, Lívia, pequenas vitórias no dia a dia, né, mas para vocês, para as pessoas que trabalham aqui, acabam se tornando grandes motivações também, né, de seguir em frente com o trabalho. Exatamente, e trabalhar com amor, com vocação, entendendo que a minha missão, o meu propósito, né, que eu venho para cá não para cumprir um horário de trabalho, eu venho para cá para realmente fazer diferença na vida deles, né, então, e muitas vezes não sou eu que faço diferença na vida deles, muitas vezes eu saio daqui transformada, eu saio dos projetos transformados porque eles fazem diferença na nossa vida e a gente aprende todos os dias, e a gente cresce todos os dias. É uma troca grande, né. Exatamente. Quais outros projetos o NoRev tem, desenvolve, quais outras ações? Nós trabalhamos também com acolhimento de crianças e adolescentes, de crianças retiradas do poder familiar por algum tipo de violência, negligência, maltrato, abandono. Trabalhamos também com mulheres vítimas de violência, juntamente com seus filhos, né, mulheres que estão com uma medida protetiva. Nós trabalhamos também com pessoas em situação de rua, né, e temos uma comunidade terapêutica, né, que aí na comunidade terapêutica, aquelas pessoas que desejam sair das ruas, das drogas, então a gente tem um espaço onde a gente também atende essa população. Uma das preocupações do NoRev é justamente essa inclusão, é dar visibilidade para as pessoas, para o tema, tanto que a escolha aqui da casa não foi por acaso, vocês estão inseridas na comunidade, num bairro, né? Exatamente, e essa é a ideia, né, que nós possamos ser casa, família. A gente entende que é muito difícil viver na coletividade, muita gente numa casa, mas é estar inserido na sociedade, para que eles possam conviver com as pessoas, que as pessoas possam vir até a casa, passar um tempo com eles, que eles possam ir ao mercado, a um shopping, uma cafeteria, que eles convivam e vivam normalmente na sociedade, é essa a ideia. Participação de voluntários, acredito que seja fundamental. Sim, é fundamental, né, é fundamental, eu digo que mais pela presença, eu sempre digo que presença é muito mais importante que presente. Muitas vezes o voluntário pergunta, o que eu posso doar, o que vocês estão precisando, e a minha prioridade que eu falo, eu sempre falo, é a presença de vocês, porque a presença sempre faz muita diferença na vida deles, esse tempo, esse cuidado, esse olhar de sentar, de conversar, de perguntar se você está bem, né, de dar um abraço, então isso faz toda a diferença, e a gente vê uma evolução enorme na vida deles, quando existe essa presença do cuidado dos voluntários com eles. A estrutura da casa é parecida com a de uma residência, quartos para mulheres e para homens. Na sala de convivência há espaço para música, jogos e outras atividades de integração. Aqui também são usados recursos pedagógicos, como a árvore com aniversários e a tabela de humor. A equipe de funcionários se reveza com cuidados 24 horas. A enfermagem incluída na residência inclusiva, ela vem trazer um modelo alternativo de prestação de atendimentos, né, A gente agora está falando de um serviço de saúde que acompanha os pacientes, né, decorrente das suas necessidades. Eles têm necessidades físicas e mentais, e eles necessitam de suporte, né, na parte da medicação, na parte do controle dos efeitos colaterais que as medicações trazem, das condições clínicas agudas que venham a acontecer. Então a minha rotina de trabalho aqui é fazer um atendimento de saúde para eles, que venham a fazer a prevenção, a promoção e a proteção no contexto de saúde. Pelo fato de ser a moradia deles, eu consigo padronizar uma qualidade de cuidados maiores, né, com serviços que são padronizados diariamente, como a aferição de sinais vitais, controle de eliminações fisiológicas, o controle mesmo do bem-estar e da saúde mental, porque como eles trazem questões, né, carmas de psiquiatria, né, questões psiquiátricas, eles precisam de um cuidado mais acentuado na qualidade de saúde mental. A busca e o estímulo por vínculos familiares também acontece aqui. São pessoas que não têm uma rede familiar, na maioria das vezes, não têm uma retaguarda familiar, não têm uma rede de amigos, não têm pessoas que possam se responsabilizar, né, de alguma maneira ali pelas necessidades, pelos cuidados que esses indivíduos apresentam, né. Então, a gente busca fazer esse mapeamento e quando não existe essa figura, né, a gente busca realizar esses atendimentos aqui, enquanto equipe, com a equipe técnica, com a coordenação, com os cuidadores, mas também sensibilizando muitas vezes voluntários, pessoas que vêm, conhecem o serviço, criam conexões, e principalmente o vínculo entre eles, né. A gente busca trabalhar com que cada um tenha, dentro dessa convivência, que são muitas pessoas dentro de um espaço, pessoas que muitas vezes não se conhecem, trabalhar a questão de uma rotina, de regras, de convivência, e aí a partir desse ambiente, muitas vezes, eles acabam se reconhecendo como família, né, um modelo diferente, mas é a forma como eles se relacionam, né, uns com os outros. Quando a gente identifica um familiar, a gente tenta realizar um contato, né, um atendimento, seja ele online, por telefone, a gente tenta muitas vezes sensibilizar essa pessoa para vir até aqui, muitas vezes são pessoas que não tinham contato há muito tempo, nem sabiam que essa pessoa estava viva, né, não sabiam da localização, porque aqui a gente atende pessoas com várias situações, né, alguns não tinham família, alguns estavam em situação de rua, outros estavam muito tempo internados em algum hospital de saúde, algum serviço, né, algum serviço de saúde, e aí quando a gente identifica esse familiar, a gente tenta trazer para perto, informa que essa pessoa está bem, né, como é que ela está, informa muitas vezes o desejo dessa pessoa em estar restabelecendo esse contato, e quando a gente encontra, né, essa abertura, a gente tenta trabalhar visitas periódicas, se esse vínculo vai se fortalecendo com o tempo, até mesmo passeios externos, que essa pessoa possa ir dormir na casa, né, passar um pernoite, né, no sentido de criar esses momentos, porque a gente sabe que nem sempre esse familiar tem condição de assumir essa responsabilidade, mas esse vínculo, essa troca, né, esse também é um processo importante para essas pessoas. Então, uma das nossas técnicas para que a gente tenha uma gestão efetiva e que funcione são as nossas capacitações, né, nós fazemos capacitações mensais, ou de dois em dois meses, dependendo da necessidade. Nós temos os grupos também, onde a gente tem uma comunicação bem assertiva, afiada, para que a gente consiga uma comunicação 24 horas por dia, né, junto com os outros colaboradores. A nossa equipe é composta por 15 funcionários, entre assistente social, psicóloga, coordenação, enfermeiro, técnicos de enfermagem, cozinheiras e também a serviços gerais. Tudo para a gente conseguir atender os nossos acolhidos da melhor forma possível e também eles tenham, né, todas as necessidades deles atendidas. Uma das questões, quando a gente vai fazer uma contratação de um funcionário, a gente, além de ver a questão técnica, a gente aborda muito a questão da vocação da pessoa, porque trabalhar com pessoas nas condições que a gente trabalha é muito complexo, muito difícil e tem que ter muito amor, além da questão técnica. Na residência inclusiva, cada história é única, mas juntos eles escrevem um novo capítulo de superação, amor e inclusão. Com o carinho e supervisão da equipe, as limitações se transformam em oportunidades e o jeito de cada um os une em uma só família, porque, como está escrito no quadro que fica na prateleira da sala de convivência, a inclusão começa com respeito às diferenças. O Ponto.org termina aqui e até o próximo programa.